Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. É galera, nem tudo são flores na vida, às vezes você vê um jogo e você acha ele bonito, pomposo, gatinho, e você fala, mano, eu vou jogar esse aqui que ele parece ser muito bom, olha esses gráficos, que belos par de gráficos, né? Mas você chega a olhar essa decepção, o jogo é bem fraco, bem ruizinho. E aí você lembra que gráficos não é tudo em um jogo, embora eles sejam muito sedutores, nem sempre gráfico é sinal de boa qualidade. E hoje vamos falar disso aqui, de jogos aí que são bonitos graficamente, são belos, são bonitos por fora, mas são feios por dentro. Vale lembrar aqui que alguns jogos aqui são a minha opinião, então eu sei que tem jogo que não é o jogo mais lixo do mundo, ele é às vezes mediano. Eu sei que tem muita gente que vai comentar que, ah, esse jogo aqui não é ruim, mano, ele é bom, eu gostei dele. Eu sei, é mais opinião. Então sinta esse livro pra deixar aqui nos comentários, sem mais enrolações, vamos para o vídeo, deixa seu like, se inscreve aí. E vamos falar dos jogos bonitos por fora, mas feios por dentro. O primeiro jogo aqui da lista é a vida real. Mais boleto? Ok, agora falando sério, vamos começar com um jogo de 98 chamado Trespasser. Você já tá vendo esse jogo aqui na tela, hein, mano? A gente tá falando de um jogo de 98, olha os gráficos desse jogo. Mano, jogo muito bonito pra um jogo de 98. Bem, 98 tinha o que? Final Fantasy 7, mano, olha o gráfico de Final Fantasy 7. E isso que Final Fantasy 7 não é um jogo totalmente aberto igual o Trespasser é. Trespasser era bonito, bonito o suficiente pra fazer o game flopar. Porque a engine que ele foi desenvolvido era tão avançada pra época, que o jogo simplesmente não rodava nos PC, velho. Então, tipo, era um crisis, era um crisis dos anos 90, resumindo. Era um jogo muito bonito, com um cenário rico, várias árvores, ambientação, que pesava demais aquele lindão ainda dos 98, aquele PC branco que ficava amarelo depois de dois anos, tá ligado? Mas fora isso ainda, o jogo era totalmente incompleto. Isso porque a desenvolvedora teve vários problemas financeiros pra lançar. Então, tipo, o jogo só tem interação com uma mão. É só uma mão do jogo, é animada, parece que o boneco só tem um braço. Porque não teve tempo de fazer a animação da outra mão. E é tudo emborrachado, é muito bizarro. O jogo, no quesito ali de técnico, ele é horrível, ele é péssimo e incompleto. Mas no quesito gráfico, esse jogo é um diamante, velho. Muito bonito que fazia aquele seu PCzão ali explodir na época. Um dos jogos melhores dessa geração, só que não, Anthem. Tá, ele não é o melhor jogo dessa geração. Na verdade, ele é um dos piores ou mais decepcionantes. Mas que eu devo dizer que até agora, nessa geração, ele foi um dos gráficos mais bonitos, sem dúvida. A ambientação, as armaduras, velho. Todo o mapa, os inimigos ali, é bonito demais. Anthem é um jogo maravilhosamente bonito. Divertido, o combate, as armaduras, o voo, é muito legal. Mas ele pecou muito aí, como todo mundo acho que já sabe essa história de Anthem. Então não preciso me delongar aqui. É que ele foi enjoativo, sem conteúdo, repetitivo, chato demais. Até hoje aí, os caras prometem lançar. Vamos lançar o evento, vamos lançar coisa boa. Enrola, lança mais ou menos. Aí que vai e mexe no jogo, o jogo piora. É um desastre. Anthem é um desastre belo. É igual aquela menina bonita na balada que não sabe somar dois mais dois. É, Anthem. Resident Evil 6. É, jovens. Resident Evil foi meio que ali mudando o rumo dele. Chegando no 5 ali, já foi ficando mais ação. A galera foi ficando mais ramele nesse jogo e tal. E chegou o 6. O 6 tinha a ideia, né? De ser um jogo ali que tentaria atirar pra todos os lados. Nem sempre atirar pra todos os lados é bom. Na verdade, quase nunca esse é bom. Então ele tinha uma campanha mais survival, uma campanha mais ação, uma campanha mais mescla. E isso daí a galera simplesmente não curtiu de forma nenhuma. Mas esse não era um dos únicos problemas de Resident Evil 6. Ele tinha alguns problemas de quick time events e de uma câmera super bugada. Agora esse todos os problemas, a campanha dele de tentar atirar pra todos os lados possíveis e ser algo que acabou vir a ser bem genéricozão mesmo. E aí né, os fãs odiaram Resident Evil 6. Eles aprenderam né, com os erros ainda bem. E hoje o 7 saiu aí bom pra caramba. Mas o 6 ainda assim tinha belos gráficos. Porque é um jogo da Capcom, uma franquia consagrada. Então sempre vai rolar um orçamento cabuloso pra lançar Resident Evil, velho. Não importa se ele vai ser um cocô do cavalo. Ele vai ter orçamentos bons e consequentemente gráficos é uma coisa que com orçamento bom é uma consequência né. Então ele saiu bonito, belo, maravilhido. Mas ruim né. É óbvio, ele tá aqui na lista. É, vamos lá, vamos lá. Que eu sei que a galera já tá com o dedinho no teclado pra me chamar de sonista. Oh delícia. Mas Rising of Rome pra mim é uma das maiores decepções dessa geração. Quando o jogo lançou, velho, a primeira coisa que todo mundo viu e falou Uau, esse é o poder da nova geração, moleque. Olha que jogo bonito. O combate parecia ser legal, velho. Os romanos, o jogo é bonito. O jogo é bonito, ele lançou no início de geração. E até hoje você olha pra esses gráficos e fala Mano, que jogo bonito. Sério, o jogo é bonito demais. E é sempre lembrado justamente pelos gráficos. Porque fora isso, ele é bem desastroso. Eu joguei ele na Steam na época, apenas que lançou o PC. Eu só tinha um PC nessa época. E aí eu falei, opa, vou jogar. Porque na época que eu vi que lançou aí, eu vi o BRKSE do jogando. E na época eu não tinha dinheiro pra comprar nem um teclado direito. Eu fiquei babando desse jogo. Eu falei, agora vamos jogar. E mano, foi tão decepcionante que foi a primeira vez que eu cheguei pra escrever uma review na Steam. E de forma negativa pra alertar a galera a não jogar. Porque eu realmente não gostei de Rise of Rome. Muita gente sabe o meu problema com jogos muito lineares. Rise of Rome poderia se chamar Rise of Linear. Porque o jogo é reto. Ele impressiona, né, bonitinho. Combate legal nos primeiros momentos. Depois de duas horas de jogo, eu já estava super enjoado. O jogo é a mesma coisa. Andar, bater, andar, bater. Não adiciona nenhum elemento novo na gameplay. Alguma coisa pra dar um upzinho no jogo. Não, ele começa a se tornar arrastado. E ele é um jogo super curto, cara. Acho que ele durou umas seis horas. Mas que lá pras três horas eu já estava ruxando pra terminar. Porque eu não estava aguentando mais. E a história também é bem esquecível do jogo. É um desastre total. Eu odiei Rise of Rome. Embora ele tenha belos gráficos. Eu acho ele um jogo horrível. E sim, ele é um jogo considerado muito mediano. Pela maioria das pessoas. Então, ele está aqui na lista. E bem, como eu sei que vocês já estão aí com uma adaga na mão pra poder tentar me dar uma espetada. Calma, calma. Aqui nós temos agora The Order 1886. Então, você que me chamou de sonista aí. Calma, a gente tem um jogo da Sony aqui também. Agora eu sei que vocês vão me chamar mais. Me chamam, sei lá, de androidista. Sim. Deu lado em 1886. Ele também veio pra mostrar os gráficos da nova geração. Eu não sei por que as empresas têm essa mania, né? Parece que vai começar a geração. Vão mostrar logo o poder gráfico pra galera comprar. Mas que, em geral, o jogo também era bem abaixo da expectativa. E ele tem um feeling parecido com o Resson of Rome. A única diferença é que, além dos gráficos bem bonitos, ele tem uma narrativa um pouquinho melhor. Pelo menos a era vitoriana, né? Uma coisa que eu acho muito legal. Adoro essa ambientação. Mas é um jogo que consegue ser pior no nível de gameplay. Porque, além dele ser linear, ele não tem gameplay quase. Ele é um jogo muito filmão. Acho que foi daí que começou essas paradas de filme. Porque, cara, ele é todo feito numa narrativa. O jogo é basicamente um filme. Em alguns momentos ali, você tem o controle do personagem. Mas são vários capítulos só de história. Personagem andando, ouvindo conversa. E acabou, mano. E, tipo, não tem elementos de escolhas que vai fazer mudar a história nem nada. Não, é só aquilo. Então você zerou uma vez, mano. Não tem motivo pra você zerar de novo. Fora que ele é curto, mas 5 horas de jogo. Cheio de quick time event pra poder tentar maquiar ali a falta de gameplay. Pra você achar que tá jogando. É um jogo que te expulsa do controle. Só pra você ouvir e assistir. E errar os momentos que você tem ali de combate. Que até é bom o combate, mas quase não aparece. Então, também aí é bonito, mas ordinário. Ok, eu dei uma pequena trapaceada aqui nessa lista. Mas eu vou inserir o Egoni aqui. O Egoni, ele não tem gráficos vislumbrantes, lindos. De ponta de geração. Longe disso. Porque é um jogo indie. Ele não tinha tanto orçamento e tal. Mas, que eu coloquei nessa lista porque... Não são os gráficos dele. São a ambientação. O estilo artístico desse jogo. Que é de cair o queixo. Ou de fazer você ter um infarto se você é um cara mais religioso ali. Mais chocável. Porque, cara, esse jogo consegue realmente mostrar ali os infernos, né? Os lugarzinhos do Tinhoso, do Cap Cap. E ali, né, você tem uma ambientação super bem feita. O jogo é obscuro, é claustrofóbico. É cheio de parada que não vou mostrar aqui por motivos óbvios. Mas cheio de parada que choca mesmo. Se você entrar em sites aí que não tem censura. Você consegue ver umas paradas bizarras de Egony. Ele mostra tudo realmente. Como o inferno é numa visão ali mais bíblica, né? E com criaturas terríveis. Mas é um jogo que tentou chocar. O objetivo dele era tentar chocar. Tentar pegar um apelo. Tanto que foi notícia aí. Eu trouxe vídeo dele aqui no canal. Porque ele tinha sido banido. Censurado em algumas plataformas. Por causa do apelo dele. Mas que chega lá na hora. Ele realmente tem uma gameplay desastrosa. O jogo é entediante com o passar do tempo. Ele se torna super repetitivo. A única coisa que você consegue fazer ainda. Quando você vai andando. É ficar vendo o cenário. Que inicialmente é lindo e belo, cara. Mas que depois acaba até enjoando um pouco. Fora a inteligência artificial e alguns bugs. Que deixava eu louco jogando isso aqui. Que fez esse jogo ser bem ruim. Foi um que eu queria até expectativa para ele. Tem um estilo artístico legal. Mas que era muito ruim. Então eu ultrapassei e coloquei ele aqui na nossa listinha. Beleza? E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Deixa aqui nos comentários também. Algum jogo que você jogou. Que é bonito. Mas você se decepcionou. E que você achava ele bem meh. Então, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo no popô. É nóis. E fui.